A gente achou esses três escorpiões aqui no quintal, lá perto da casinha dos cachorro Agora tem um meio doidão aqui, tá tentando ferroar ele mesmo Colocou umas gotinhas de álcool isopropílico aqui no meio Esse aqui eu acho que morreu, ele tava tentando ferroar ele mesmo Olha o ferrãozinho dele, dá pra ver certinho, tem o parceiro dele ali Pensei que ia dar um abraço nele, com as mãozinhas abertas Esse aí não tá muito doidão não Tá só passear, o outro tá dormindo Olha só Acho que ele tá ficando meio doidão agora Ficou bêbado com álcool O outro ali deitou, pra descansar um pouquinho Já achou os três numa vezada só Vixi De uma vez só, ele tava tudo junto Não vai tá tentando ferroar ele mesmo agora Acordou o outro ali, o outro ficou barato agora Essa vasilhinha só não pode dar um bar Essa vasilhinha só não pode dar um bar É, achamos que não é o negócio de matar escorpião Ao invés de dar uma casinha com o azopropílico É Só o cheiro não Só o cheiro já fica estressado e suicida Ou morre por alguma coisa que eu não entendi ainda É Em cima mesmo? Ou você pula pra fora? É, pula não, pinga gotinha em cima dele Vamos ver Vixe Acertou ele? Uhum É, ficou com frio Vai, não esquentaram a cabeça agora não Olha Agora ficou braço Pegou uma gotinha nele de álcool Vixe, agora ficou doido Eles podiam lutar aí pelo menos, né? Pra gente ver Quarto e ó Ó aquele ali tá querendo Ué Vixe Vixe Que bem, bã Os olhos dele são assim Ai, olha lá Tá dando pra ver aqui na câmera certinho Dois olhinhos Mãe, aquele ali não Esse aqui gostou do álcool, hein Gostou da cachaça Esquentou a cabeça não, ó Tá até pisando em cima do álcool, né? Esse aqui ficou bravo Esse aqui ficou bravo Olha lá Ó ferrou, ó Tá vendo? Vai Ou ele engastar ali na perninha Mas ferrou assim Aquele ali não tá esquentando a cabeça não Você gosta Tá pior com a luz? Não, daí ficou boa Hum Hum Aqui embaçado E a receita tranquilão Com a luz do álcool Ó É É Tá pior com a luz Obrigado.